Vocês se prepararam pra entrar? Vocês viram outras edições? Eu assisti todas porque eu gosto. Eu amo reality show, eu amo, eu amo. Tanto que uma das coisas que fez o Marlon aceitar mais do que eu era que eu gosto muito. Eu gosto do Power Couple como o meu reality show preferido, na verdade. Porque eu acho muito legal esse negócio do casal, sabe? Porque você não depende só de você. Você vai pra Fazenda, pro Big Brother, você tem que fazer as provas, mas é você com você mesmo. Ali não, você depende do outro. De repente o outro, ela aposta mal e a pessoa conclui que adianta. Foi muito diferente do que você imaginava? Foi. Viver a vida ali? Foi. Por quem? Porque eu fui num mundinho cor-de-rosa. Eu achei que eu ia pra lá, não pra fazer realmente amizade, não pra ter que ferrar o outro. Eu pensei que a gente fosse lá, eu queria que a gente fosse lá pra ficar só eu e o Marlon mesmo. Tipo assim, eu pensei que ia ser mais férias, sabe? Ah, que ia ser mais divertido. É, eu pensei que fosse assim, só a prova de casais, que de repente a briga ia ser de repente uma discussão entre nós dois. Eu não imaginei que eu ia ter que... Cara, conviver com pessoas diferentes é legal, porque no fim das contas do nosso grupo, você vai olhar ali, é um... Diferente do outro. Totalmente, completamente diferente do outro. Só que tem uma coisa em comum entre nós, a loucura. Um ali é mais louco que o outro. Mas fez bem no casamento? Fez. Isso foi que valeu a pena. E a gente nunca escondeu isso lá dentro, do quanto ele foi importante pro nosso relacionamento, do quanto ele restaurou, do quanto ele renovou nossos 13 anos que a gente já tem juntos. Justamente por isso, porque lá a gente se confina do mundo aqui fora, de tudo, né? De qualquer fator externo que venha atrapalhar, contribuir, enfim. Era só nós dois, o tempo todo, 24 horas por dia, como a gente nunca ficou, quase dois meses, 24 horas realmente por dia, pensando um pelo outro. Então isso nos uniu de uma maneira e criou um laço tão grande, mais do que a gente já tinha, que foi o nosso grande prêmio. Sair daqui com o nosso casamento 100% melhor do que a gente entrou, já é o prêmio que a gente ganhou. Mas vocês entraram meio brigados ou só tava... Não, então, até o Marlon deu uma louca. O ano passado deu um bug no cérebro dele. Ele ficou um homem lindo desse, olha pra esse homem. Chega até a doer o zóide. Ah, eu aguei a boca aqui. Por que não? Tô com vontade de beijar, né, padre? Não, porque eu desde o começo eu pensei, pensei comigo. Já que é pra ter trabalho, vamos ter trabalho com homem bonito, porque ter trabalho com homem feio mata que é bicho, né? Eu sei exatamente quem é isso. Eu peço desculpa, eu peço desculpa. Chegou no ano passado, deu aquele bug. Aí ele começou a achar que tava velho. Três dos 40. Que tava feio. Comecei dando umas nevras, comecei dando umas nevras loucas. Aí começou uma autoafirmação, que só Jesus na minha vida. Aí desafirmou ele, desafirmou eu, virou aquele fubá. Aí eu pedi pra Deus, Senhor, me manda uma estratégia. Aí mandou a chance do Power Couple. E o que eu disse pra ele? Amor, nós estamos muito... Eu falava e ele pá! Ele falava e eu tá, de volta. Tava uma maravilha. Rancoroso, raivoso. Não conversava mais. Eu falava sapato, ele entendia baralho, dava um p*** de um escândalo. Eu falava, meu pai, pra que gritar? Aí ele ficava mais nervoso ainda. E aí o negócio tava feio, né, amor? Aí quando surgiu o Power Couple, eu falei, nós vamos e acabou. Vamos dar essa última chance pra nós. Ali a gente não tem porquê não comunicar. Vocês que vão ter saído separados do Power Couple. Sim. Com certeza. Não podia ter se matado logo de cara. Não podia falar. Na primeira semana ali. Ou sair e falar, quer saber, não deu certo, vamos cada um pro seu lado e vamos vir. Mas não, a gente se permitiu dessa chance. E a gente combinou, né, amor? A gente combinou uma coisa. Eu falei assim, Marlon, se a gente for nessa toada, eu ainda brincava. Tudo que acontecia, eu falava, desse jeito a gente não vai ganhar. Porque cada vez que a gente ia começar uma discussão, eu falava, amor, é tudo uma questão de costume. Falei, se a gente quer chegar lá e não ficar brigando, não é pra isso que a gente vai. Nós vamos tentar restaurar o nosso casamento. Nós vamos lá pra ganhar as provas. Nós vamos lá pra ganhar o programa. Eu falei, se a gente ficar nessa picuinhazinha, nós não vamos pra lugar nenhum. Melhorou em todos os quesitos. E aí, dois meses antes, a gente já começou. Falei, ó, vamos começar já. Quando um começar, o outro segura. Um policia o outro. Aí a gente começou a parar. Falei uma pré-terapia pra nós, que a gente começou, opa, esse policial, ó, tá chegando o programa, vamos entrar melhor. Vamos entrar. E a gente foi acalmando a gente, sabe? A gente foi vendo que, pô, é verdade, por que não começar a se tratar bem agora? Esquecer as coisas. E aí, quando a gente entrou, a gente entrou já de coração aberto, foi aí que a gente realmente foi um... Porque tem coisa mais feia no mundo do que um casal brigando. Porque se o casal briga, não sei o que casal tem. Vai lá e pá, 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 aí passa dois minutos. Tão bem. Só que quem tá em volta olhando aquilo, fala assim, pô, O que que é isso aí, gente? Vocês são malucos? A gente tava em volta vendo isso aqui, ó, bota aí. Apenas Marlon não vai participar do desafio. É que eu perdi o 3, 2, 1. Pode ir. Pode, quer dizer? Não? Não. Infelizmente, não pode participar. É, amor, tu tá de sacanagem comigo. Tu tá de sacanagem. Vamos ganhar como de jeito. Amor, não foi. É porque eu fui pra puxar e perdi o... Não faz isso, amor. Puxa logo essa corda, não tem que ir rolando. Tá bem, né, amor? Amor, não faz isso, amor. Perdemos o jogo por causa disso. Calma. Só que eu também fiquei chateada. Porque eu fiz a Merlin. Mas ele podia ter arrumado. Mas aí, o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Eu tô muito puxado e eu não quero mais ganhar essa prova. Tira do Anderson. Porque era o Niso que estava empatado com a gente. A única chance que a gente tinha de escapar da porcaria que eu fiz era ele ter se controlado. Mas é que assim, não dá pra ficar também dois meses... Essa justificativa dela não rolou. Melhor frase é, eu perdi o 3, 2, 1. É, perdi o 3, 2, 1. É tão maravilhoso. Que a pessoa perdeu o 3, 2, 1. Não, o mais dovinho que eu fosse, eu não conseguia segurar essa barra. Mas eu perdi. Tomando Frozen. Eu não quero ver Frozen na minha venda por uns 10 anos. Eu fiquei com trauma de Frozen gelado. O Gugu tem que falar o valendo pra ligar a chave na minha cabeça. Valendo! É, só que dessa vez ele não estava fazendo isso. Toda vida ele fez 3, 2, 1. Valendo! Valendo é o que te vira a chave pra você ir. Aí naquele dia ele, 3, 2, 1. E eu lá esperando a mão. Aí eu olhei pras pessoas e falei assim, ninguém foi. Então eu vou esperar. Ele falou, valendo! Começou a prova esperando o valendo. Não vai valendo, é valendo. É aquele 1, 2, 3, já. Ela fica esperando sempre o ir. Então, ele falou assim, só o Marlon não vai. Eu falei, como não vai? Eu ia pôr ele pra comer até tudo. Ele ia fazer qualquer coisa ali. Ali me desestruturou aquela prova. Ali, quando eu tomei o Frozen, eu fiquei... Por isso que a pessoa tem que ser um pouco mais... Quando a pessoa pede o 3, 2, 1, dá uma baqueada legal lá. Eu lembro que eu participei do Faustão, uma prova, que era um grupo de artistas, e aí vinha tipo um paredão na tua direção, fazia uma pergunta, e a resposta era uma coisa do paredão, que se bater, se tu caísse, se não, se furava o bloqueio. E aí teve uma hora que era assim... Tu já peguei cada coisa no Zambido, né, Fabio? Eu já peguei legal. E aí veio vindo ali o muro, e aí falou assim, figura geométrica de 3 lados. Amigo, você não sabe se é bola, se é triângulo, se é quadrado. Você fica... O que é? O que é geométrica? Você fica desesperado. Acho que na hora, você fala, qual o nome da tua mãe? Você fala, Caio! Você inventa. No desespero, dá muita tensão. Na pressão, o cérebro, ele fica, eu não sei, dá uma... Mas naquela porta, era mão de porta. Ele vai lá, ele tem o dom de acertar todas as respostas, e bater na porta errada. Não, naquela hora, e o Gugu assim, ó, errado! Eu falei, o quê? Eu falei, a resposta era essa sim, Gugu. Ele não, a porta. Eu olhei a porta certa, fui lá, peguei o negócio, abri a porta errada. Já começou ali. O jogo tem disso, mas isso, às vezes, o simples é difícil.